Ao vivo, na de surferinha, sentimento por hoje, vai Ah, com voz de sono, foi mal se te acordei Desliga e volte a dormir, depois me liga aqui E eu, eu nem sei, o que eu faria nesse inverno Qualquer coisa que, se não fosse por você, não causaria pédio Poderia estar agora num espaço, em um módulo lunar, oh que chato E se eu tivesse agora velejando num barquinho no Caribe, Deus me livre Poderia estar agora num hotel, mil estrelas em Dubai Mas eu, eu, eu prefiro estar aqui Te perturbando, domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono, domingo de manhã Poderia estar agora num espaço, em um módulo lunar, oh que chato E se eu tivesse agora velejando num barquinho no Caribe, Deus me livre Poderia estar agora num hotel, mil estrelas em Dubai Mas eu, 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 prefiro estar aqui Te perturbando, domingo de manhã É que eu prefiro ouvir É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono, domingo de manhã Prefiro estar aqui Te perturbando, domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua voz de sono, domingo de manhã Domingo de manhã Domingo de manhã Domingo de manhã Legenda Adriana Zanotto